Boa noite galera do Cote, nosso grupo, aí volta em mim, deixa eu dizer, PH, Renildo, Antônio e as meninas também, Iraildes, Denise, todo mundo de lá, daí do Cote, nossos colegas, e Vanderlei, Renildo, e os demais colegas, deixa eu dizer a vocês, ó, eu tô com um irmão meu, que está candidato a vereador, e por esse motivo, da mesma vez que nós éramos com o nosso colega, sempre nós fomos umas pessoas íntegro, e o que eu quero dizer a vocês, estou colado com o DJ Sandro, vou passar pra vocês também, a mesma consideração que vocês têm a mim, tem essa consideração a ele também, porque ele é uma pessoa íntegro, é uma pessoa igual a mim mesmo, Vou gostar que vocês têm de mim, dividam um pouco com ele, também, é DJ Sandro, é irmão, é irmão mesmo, entendeu?